Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Marcelo Cotrim e a receita de hoje eu vou te ensinar a transformar todo esse bacalhau num recheio super cremoso pra gente finalizar uma lasanha incrível. Quer aprender? Bora! Legenda Adriana Zanotto Agora que o nosso bacalhau já tá pronto e já tá reservado, a gente vai fazer um clássico bechamel que nada mais é do que aquele molho branco que você já tem costume de fazer, só que a gente vai dar um toque super especial e colocar um pouco de nata e cream cheese pra trazer mais cremosidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para aprender mais receitas gostosas como essa, acesse o canal do Miguilar no YouTube. São centenas de receitas diferentes, todas pra você.